Música TV Católica, a TV da Oração Gente, eu estou com a Flávia aqui, ela que é membra dessa pastoral tão importante para a igreja que é a Pascon Tudo bem Flávia? Tudo, tudo bem, um prazer imenso estar aqui hoje junto com vocês Fazendo essa cobertura dessa festa tão linda, né? O coroamento da nossa festa, essa missa campal, realmente vem coroar esses finais de semana que a gente já tem festividade Nós tivemos além dessa celebração, nós tivemos também o trido E hoje a gente vem coroando esse momento tão importante para a nossa comunidade O Flávia, eu falei com o seu Hideo, da importância da gente servir a Deus com os nossos dons dentro da igreja, né? E você arrumou uma forma aí de trabalhar para Deus dentro dos teus dons, né? Qual que é o sentimento? Como que é trabalhar para Deus através da Pascon? Eu sempre falo com os nossos colegas, eu falo para eles que a Pascon alcança aqueles que não conseguem chegar até aqui Por algum motivo, às vezes motivo de saúde Nós temos um exemplo muito interessante até mesmo do próprio Parco O irmão dele mora nos Estados Unidos e através da Pascon ele acompanha as missas, ele acompanha tudo o que acontece na paróquia Então eu falo que a Pascon ela tem esse nobre servir Ir de encontro àqueles que não conseguem chegar até a igreja Por algum motivo, às vezes por indisponibilidade mesmo de condição de vir até a igreja A gente fala isso, então a gente mostra Então nós temos a transmissão também das missas nos domingos Toda a cobertura, né? De todos os eventos Todas as situações que a comunidade está engajada A Pascon está presente Que bacana! Parabéns pelo trabalho Aproveitar Vamos fazer um convite para o pessoal que está em casa Acompanhando a programação e não aprendeu ainda Qual que é o serviço que ela pode fazer para a igreja Como dá esse despertar no pessoal? Vamos lá! Vamos lá! Eu venho fazer um chamado para você agora Vem para a Pascon Vem! Nós temos vários outros ministérios A gente precisa engajar em algum servir dentro da comunidade A comunidade tem outros, né? Tem o Ministério da Acolhida Nós temos outros pastorais Pastoral da Liturgia, Catequese Então a gente precisa muito de você A gente precisa que você se aproxime mais da nossa comunidade Participar diretamente, né? Seja nos servir ou ser Vira aqui a nossa pastoral, né? Da Pascon Dar uma sugestão, um elogio, uma crítica também É muito importante a gente ouvir o que você tem aí para dizer para a gente Mas eu deixo um recado Nós temos vários meios A gente tem o site da Pastoral, né? Que é o site da paróquia Nós também temos o Facebook Que também compartilhamos Todas essas imagens, né? Que são captadas aí nas festas Nos finais de semana A gente tem lá o Facebook E também, nesse Facebook também Nós temos a Liturgia Diária Onde você pode acompanhar diariamente o Evangelho Então é um chamado que eu venho fazer aqui hoje De uma certa forma, servir Seja na Pastoral da Comunicação Seja na Acolhida Seja na Pastoral do Dízimo Nós temos vários meios De que você possa se aproximar de Jesus Então fica aqui a dica Vem junto com a gente para cá Obrigado pela participação e parabéns Eu que agradeço Muito obrigada a vocês também Obrigada TV Católica A TV da Oração